Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e tenho uma Palavra de Deus para você nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Onde nós tivemos dois cultos abençoados pela manhã, falando sobre a nova e velha natureza, aquilo que Deus fez a nível de transformação entre o antigo ser humano antes de Jesus e o novo ser humano a partir do impacto do Evangelho, a partir da transformação que Jesus Cristo move e opera no coração de cada cristão. E à noite nós estivemos falando sobre a temática familiar, falamos sobre os papéis no casamento. Todo esse material está disponível para você no nosso YouTube, youtube.com.br. entra lá, assista os dois cultos da manhã e da noite, disponível para você no nosso site, no nosso link ali do YouTube, no nosso canal. E desde já aproveite, clica aí no sininho, dá um joinha, começa a nos seguir ali para que você receba esse material valioso do reino dos céus para o seu coração. E agora nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre os principais ensinamentos, princípios, as principais doutrinas de Jesus de Nazaré, o famoso Sermão do Monte, contido no Evangelho segundo Mateus, que apresenta Jesus como Meshia Ramashia, o Messias prometido a Israel, nos traz aqui ensinamentos preciosos do reino de Deus, uma síntese das principais doutrinas cristãs que saíram da boca de Jesus, contidas no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Nós estamos adentrando agora no capítulo 7, se você quiser procurar no nosso canal, todos os vídeos relacionados ao Sermão do Monte estão disponíveis ali, é só você colocar no nosso canal lá, PR e Giovanni, procurar lá o hashtag Sermão do Monte, hashtag Sermão do Monte, daí você tem todos os devocionais que nós fomos fazendo ao longo de várias semanas, de vários dias, sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. O texto sagrado, hoje o tema é julgamento temerário. Será que o ser humano tem tendência a julgar os outros? Será que nós, muitas vezes, não nos precipitamos em olhar de forma crítica, julgadora, para as pessoas que estão ao nosso redor? Olha o que Jesus Cristo ensina a esse respeito, ele diz Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados, e com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Olha o que Jesus está falando, tome cuidado quando você for olhar para alguém e no seu coração brotar ali um julgamento temerário. E essa, geralmente, é a tendência humana, por causa da nossa natureza corrompida, pecaminosa, caída, o que Paulo chama de carne, carnalidade. Essa é a tendência humana, é olhar para alguém e fazer um pré-julgamento, um pré-conceito daquela pessoa, apenas no olhar, ou então com uma avaliação rasa, sem conhecer profundamente a vida das pessoas, sem pisar nas suas sandálias, sem trilhar o caminho do outro, a tendência humana, movido por esse coração, que todo ser humano tem, enganoso e perverso, é julgar de forma temerária. Então, quanto mais duro você for com as pessoas, quanto maior for a sua medida de julgamento, assim também Deus vai te julgar. Então, o que Jesus está ensinando? Tenha um olhar gracioso, misericordioso, compassivo, assim como Deus tem conosco, não nos julga segundo as nossas iniquidades, mas sim, age com amor, com graça, com perdão. Então, é claro que ele pune o pecador que não se arrepende, é óbvio também que ele não passa a mão em coisa errada, disciplina os filhos a que ama, mas meu irmão, se Deus fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades e pecados, nós já estaríamos fulminados nos primeiros pecados que produziríamos nessa terra. Então, tome cuidado, lembre-se que você também é pecador, que você, como Jesus aquela vez, os homens querendo apedrejar aquela mulher, ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, precisamos não atirar pedra nos outros, não fazer acusações, fofocas, críticas exacerbadas, nem exagero, julgamentos temerários, críticas negativas sobre outras pessoas, porque com a mesma medida que medirmos ou estabelecemos julgamentos sobre os outros, seremos julgados e medidos pelo nosso próprio Deus. E aí Jesus fala no versículo 3, porque vês tu o argueiro, o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas a trave, um pedaço de pau enorme, que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, o cisco do teu olho? Quando tens uma trave, um pedaço de pau enorme, aqui é uma madeira enorme, um pecado, algo horrendo também no teu olho. Então Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira primeiro esse pedaço de pau enorme, essa trave que está no teu olho, antes de tirar o cisco, um pedacinho de folha, de madeira, alguma coisa que caiu no olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Se nós refletirmos sobre nós mesmos, o quão pecadores somos, o quão carentes somos da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, nós não vamos ter tempo de ficar olhando para o cisco do irmão. Não vamos ter tempo de ficar olhando para o argueiro ali do seu irmão. O defeito, a falha, o problema. Não, irmão, nós não teremos tempo. Nós olharemos para dentro de nós, em auto-reflexão. Assim como na Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Quando fazemos uma auto-reflexão, olhamos para dentro de nós, com seriedade, sem hipocrisia, com verdade, com sinceridade de coração, irmãos, quando olhamos para dentro de nós, já temos tarefa e trabalho suficiente em lidarmos com as nossas próprias falhas, erros e pecaminosidade. Então sempre tenha um olhar misericordioso, compassivo, gracioso, amoroso, com aquele que tropeça. Como diz a palavra de Deus lá em Gálatas, você que está de pé, cuide para que não caia. Levai as cargas uns dos outros, e assim, ou seja, olhe com amor, ajude aquele que tropeçou. A Bíblia também fala nesse mesmo trecho, Paulo diz, se você vê algum irmão falhando, errando, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, docialidade, em amor, falar a verdade em amor, e você que está de pé, cuidado para que não caia. Então o que Jesus está nos ensinando, o apóstolo Paulo também, é que o nosso olhar não deve ser de julgamento temerário, mas o nosso olhar em favor do outro, seja um olhar de misericórdia, de graça, de levantar o outro em Deus, e não terminar de pisar no pé dele, derrubar, destruir ou matar o nosso próximo, o nosso irmão, os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas dar um ombro amigo para o outro chorar. estender a mão para levantar aquele que caiu no Senhor, orando, intercedendo a seu favor, e ajudando de alguma maneira, para que aquele que tropeçou, aquele que caiu no buraco, aquele que tropeçou no pecado, tenha um ombro amigo, um braço estendido, para se levantar no Senhor. Não julgue de forma temerária, conheça a história, a trajetória. Uma vez eu vi um pastor, lá no México, nos ensinando, um pastor norte-americano, ele falou, ninguém tem direito, de julgar o outro, sem pisar primeiro, nas sandálias que o outro pisou. Em outras palavras, ele está dizendo, primeiro conheça a história, conheça a trajetória, e nunca faça julgamento precipitado, temerário, mas sim tem um olhar de graça e misericórdia, em favor dos seus irmãos. Que você tenha um dia abençoado, na presença do Senhor. Que você tenha um coração pastoral, gracioso, amoroso, longânimo, misericordioso, do nosso Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque estes receberão de Deus, também, a misericórdia. Então, se você quer misericórdia de Deus, estenda a mão misericordiosa, em favor de outras pessoas. Tem um dia abençoado. Que essa palavra penetre no seu coração, gerando mudanças radicais na sua vida. E eu quero desejar orar por você, pela sua casa, pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, por cada um desses nossos irmãos, que aqui estão ouvindo essa palavra, diante da tua face, e eu também. Nós nos humilhamos, diante da tua palavra, reconhecemos que somos pecadores, que precisamos da tua graça, da tua glória, do poder do teu Espírito Santo, agindo em nós, convencendo, primeiramente a nós, do pecado, da justiça, do juízo. Em quebrantamento, em arrependimento, em mudança de vida, diante do Senhor, queremos caminhar, como pecadores arrependidos, que lutam contra o pecado, triunfam sobre ele, na graça e no poder de Deus, vivem uma vida consagrada, piedosa, santificada, na tua presença, para o louvor e glória do teu nome. Derrama esse amor, nos nossos corações, através do Espírito Santo, de olhar para o outro, com olhar de compaixão, de empatia, em favor daquele que está sofrendo, em favor daquele que tropeça. Pai, dá-nos esse coração, do filho pródigo, Pai, ó Deus, do bom samaritano, ó Deus, do pai, do filho pródigo, desculpa, pai, do bom samaritano, daquele que, do olhar de Jesus, sobre aquela mulher, que estava em pecado, e ia ser apedrejada, dá-nos esse coração, gracioso, amoroso, diante do Senhor, e diante das pessoas, é o que nós te pedimos, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, que se engaja conosco, nessa obra linda, de propagação, de pregação do Evangelho, de trabalho pastoral, de ministério, de expansão, do reino de Deus, abençoa cada um deles, nós te pedimos isso, traz a resposta, milagres, bênçãos, prodígios, maravilhas, opere em favor dos teus filhos, pai, restaura todas as coisas, e manifesta o teu poder, e a tua glória, é o que nós te pedimos, de todo o coração, em nome de Jesus, amém, e amém. aqui debaixo, vai ficar as nossas redes sociais, também, as maneiras, como você pode contribuir, com esse ministério, se levante, como cooperador fiel, e o nosso site, onde nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online, de graça, para abençoar a sua vida, e o seu coração, casa, na rocha.com, na quarta-feira, às 20 horas, te espero aqui na igreja, para que você, receba uma palavra de Deus, para o seu coração, Dr. Camargo 4555, no Centro de Umarama, Paraná, amém.